E o nosso calendário de Advento está chegando quase no final. Quantos momentos gostosos. Cada dia uma coisa diferente, uma ideia diferente. E a ideia de hoje é para. Para tudo. Para. Vamos fazer uma pausa e vamos fazer alguma coisa diferente. Talvez alguma coisa que não esteja acostumada no seu dia a dia. A minha dica de hoje, vamos para a cozinha. Por que não fazer alguma coisa para criar um ambiente de Natal? E fazer um presente para as pessoas que nós amamos. Por isso já estou aqui. E a minha dica de hoje é fazer bolachas. Sim, bolachas. Bolachas. Todos nós temos alguma receita de alguém, da avó, da tia ou da internet. E fazer alguma coisa que aos poucos vai criando forma, sabor. E depois quando estiver pronto, aí nós vamos entregar para alguém que nós amamos. Vamos começar então? A receita? Arruma uma legal. Habilidade? Desenvolve. Investe nesse tempo. Coloca uma música de Natal e Yes. Vamos lá. Música All is calm, all is bright, round yon virgin, mother and child. Holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Que tempo especial. Que tempo gostoso. Horas passaram. Não percebi. E agora? Está na hora. Faça isso. Presenteia quem você ama. Mas especialmente presenteia você mesmo com um agradável momento. Nosso calendário volta amanhã. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth.